Olá pessoas do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é a Léo Mendes falando, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje, depois de bastante tempo, é vídeo de tag, né? Faz muito tempo, acho que faz mais de um ano que eu não posto um vídeo respondendo uma tag. E hoje é uma tag especial, que é a minha primeira tag original, a book tag My Hero Academia. Eu admito que eu nunca fui lá muito chegado a animes, né? Assisti alguns na minha infância, mas nunca fui muito desse meio, né? Eu comecei a assistir alguns nessa quarentena com minha irmã, né? Porque ela acabou me introduzindo nesse meio e eu tenho que admitir que eu acabei gostando bastante. E de todos os animes que eu assisti recentemente, eu diria que com certeza Boku no Hero é o que mais conquistou meu coração. Tal que vocês podem ver aqui. E eu cheguei a ver uma tag gringa, né? Baseada no anime, só que eu não gostei muito das perguntas e resolvi criar a minha própria, né? É uma tag que vai consistir em 15 perguntas, todas associadas a alguns dos personagens desse anime. Então sem mais delongas, vamos começar. Primeira pergunta, Izuku Midoriya. Deku, né? Midoriya que é um dos protagonistas mais amorzinhos dos animes recentes. Meu anime é um garoto que inicialmente não tinha nenhum poder, nem nenhuma individualidade, mas ele recebeu a individualidade do herói número 1, que é o All Might, seu grande ídolo. E que desde o começo nunca é fácil pro Midoriya conseguir usar essa individualidade, mas ele é sempre muito dedicado a aprender a usar ela direito pra conquistar seu grande sonho, que é ser o maior herói de todos. Então, um protagonista de livro que seja bastante dedicado. E pra essa pergunta, eu escolhi o protagonista do livro O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, que é um livro que eu comecei a ler ano passado. Não cheguei a concluir, porque foi numa época que eu tava querendo priorizar um pouco mais meus estudos, então eu não tava querendo ler livros muito grandes. Mas é um livro que eu pretendo concluir a leitura pra logo mais, né, quando eu consiga comprar. E o protagonista desse livro é um homem chamado Colt. O livro conta a história dele, né, desde sua infância, sua juventude, até sua atualidade, né, que ele é um dono de uma pensão, um dono de uma taverna. E boa parte do livro é centrada nos flashbacks que contam a experiência de vida do Colt. Desde sua infância, quando ele vivia com sua família, uma trupe de teatro, ele era sempre um garoto muito inteligente, muito talentoso, tocava música muito bem. Só que em determinado momento da sua vida, ele sofreu uma grande perda, né, que sua família foi assassinada. E a partir daí, ele começou a se virar e o garoto come o panko de abamaçô. Ele mora na rua, passa fome, passa frio, é espancado, é roubado o tempo todo. Mas ele nunca desiste do seu maior objetivo, que é, além de um dia vingar a morte de sua família, é de entrar na universidade e se formar como um mago, um alquimista. Ele realmente é um personagem bem dedicado, então eu escolhi ele pra responder essa pergunta. Segunda pergunta, Toshinori Yegi, o All Might, que é o símbolo da paz, o herói número um, o maior herói dos últimos tempos, ou pelo menos zero, né. E como o ranking de super-heróis no anime é atualizado a cada seis meses, pra essa pergunta eu escolhi qual é o seu livro número um do ano até o momento. E o livro número um do ano, pra mim, com certeza, é Sangue de Lobo, da Helena Gomes e Rosana Rios. É um livro nacional. Eu peguei esse livro aqui, emprestado em biblioteca, e eu não pude devolver ele por conta da pandemia, né. Mas vou devolver logo mais, mas logo mais eu também vou cuidar e comprar, porque eu amei demais esse livro. Eu amei muito. É um livro nacional que conta a história de duas amigas de infância que, certo dia, elas viajam de férias com a família pra uma cidade no interior de Minas Gerais. E lá elas encontram, em um museu da cidade, um livro que conta uma antiga lenda urbana da cidade. Que consistia, entre outras coisas, um lobisomem e uma antiga coleção de bonecas de porcelana. Só que, misteriosamente, logo depois que elas chegam na cidade, algumas pessoas na cidade começam a ser assassinadas da mesma maneira que elas eram assassinadas no livro que elas encontraram. Então elas começam a desconfiar se... talvez aquela história no livro não seja uma história fictícia. É um livro incrível. Eu me apaixonei muito por essa história. Gostei de verdade. E é o melhor livro do ano pra mim até agora. Terceira pergunta. Katsuki Bakugou, ou Kachane, o amigo de infância do Deku. O Bakugou é tipo o grande rival do Deku no anime, né. É um garoto bem breguento, bem estressado, explosivo, literalmente, né. Até porque a individualidade dele é de explodir as coisas. Então, pra essa categoria, eu escolhi um livro que, no final, explodiu sua cabeça. Esse livro aqui, ele só não explodiu minha cabeça porque eu tomei um spoiler dele depois que eu tinha comprado. Eu tava esperando o livro chegar. Mas se não fosse, eu tenho quase certeza que ele teria feito mesmo. E é... Assassinato no Dispresso do Oriente, da Agatha Christie. Um dos maiores clássicos da carreira da Rainha do Crime. É mais uma história do nosso amado detetivo Hércules Poirot. Que ele embarca numa viagem pelo Dispresso do Oriente, né. O trem mais famoso do mundo. E durante essa viagem acontece um assassinato brutal de um homem que tinha várias e várias inimizades dentro daquele trem. É com certeza top 3 melhores livros da Agatha da história. E o final desse livro, gente. O final, eu diria que de todos os finais de livros de suspense que eu já li, esse aqui é com certeza o final mais genial. É simplesmente incrível. Tanto que alguns editores dizem que é muito difícil pra alguém que escreve thriller, escrever um livro com um final surpreendente. Porque quando eles pensam num final incrível, a Agatha foi lá e já escreveu. E eu acho que esse livro aqui não deixa mentir. Porque o final dele é realmente sensacional. Quarta pergunta. Ochaku Uraraka Urabit. Essa personagem que é praticamente a protagonista feminina do anime, né. Que a individualidade dela, o superpoder dela, é que ela retira a gravidade das coisas. Ao tocar em alguma coisa, ela consegue fazer com que essa coisa levite. Então pra ela eu escolhi um livro que se passe em outro planeta ou então no espaço. E aqui eu coloco a minha leitura atual, que é Duna, do Frank Herbert, clássico absoluto da ficção científica. Duna representa pra ficção científica o mesmo que Senhor dos Anéis representa pra fantasia. E eu tô, se não me engano, em 50% do livro atualmente. E esse livro, ele se passa principalmente em um planeta chamado Arrakis. Que é um planeta completamente desértico, coberto por dunas, por areias, cujo a água é o bem mais precioso. E é habitado por seres sinistros, que são humanos de olhos azuis, chamados os Framing. E boa parte desses desertos do livro são habitados por vermes gigantescos, que nem esse aqui da capa, né. Então eu escolhi esse livro pra responder essa pergunta. Pergunta número 5. Shoto Todoroki. Shoto, né. O grande crush do anime, né, personagem e a meio. Shoto Todoroki é um personagem com uma personalidade bem complexa. E a individualidade dele é. Ele é metade fogo, metade gelo. Tanto que o apelido dele é meio a meio. Então pra ele, eu escolhi a pergunta. Um livro que você teve uma relação de amor e ódio? Nesse caso aqui, acho que eu não vou nem colocar um livro só, né. Eu poderia colocar o autor inteiro, que é o Stephen King, né. Que é um dos meus atores favoritos. Mas a minha relação com ele realmente é uma relação de amor e ódio. Eu acho que o melhor exemplo disso é, com certeza, é a saga A Torre Negra, né. Que é considerada a obra-prima do autor. E que é uma saga que eu tive, assim, vários altos e baixos. Até o presente momento, eu estava lendo o quinto livro da saga, que é o Lobos de Cala. E eu meio que parei a leitura no meio. Ainda não concluí. E realmente, minha relação com King de amor e ódio, com essa saga principalmente. Eu estava lendo esse livro aqui, e tinha horas que eu dava lendo, dizendo. Pô, meu, esse livro vai ser incrível. Cara, que genial. Que fantástico. Mas também tinha horas que eu ficava, tipo. Ai, estou entediado. E também tem horas que eu estou lendo um livro do King, que eu fico, tipo. Pô, King. Sério isso, King? Então é, né. King é um autor com quem eu tenho a relação de amor e ódio em praticamente todas as suas obras. Pergunta número 6. Eijiro Kirishima, ou Red Riot. Eijiro Kirishima é outro dos personagens bastante amados no anime, né. Esse falso ruivo que muita gente ama. Cuja individualidade dele é endurecimento do corpo. Ele consegue endurecer qualquer parte do seu corpo. Então, pra ele, eu escolhi qual a hardcover mais bonita da sua estante. E eu acho que não podia ser outro, senão um livro da caveira, né. Nessa daqui, eu coloco Ed e Lorraine Warren, da Dark Side Books. Eu acho essa edição aqui muito bonita. Eu tenho pouquíssimos livros da caveira ainda. Além disso, eu tenho apenas mais um, que é MTVU. Mas eu pretendo comprar muitos outros, né. Porque realmente, todo livro da caveira é um trabalho incrível de mega caprichado. Como vocês podem ver, o efeito da capa aqui, ó. Que bonito. Capadura. Olha por dentro. Tem até uma foto da navega. Algumas imagens do Ed e da Lorraine. É bem simplesinha, eu diria, propadão de Dark Side Books pelos livros que eu já vi dela na internet, né. Mas dos que eu tenho até o momento, eu acho que esse daqui é o mais bonito. Mas aqui nessa categoria, eu acho que eu também vou mencionar a Kujo, do Mestre Stephen King, lançada pela editora Suma, sobre o selo Biblioteca Stephen King, que estava relançando todos os livros que ficaram esgotados do autor no Brasil. Eu acho que esse livro aqui tem muita cara do Kirishima, né, porque além de ser hardcover, a capa dele é vermelha. E ele também tem uma arte muito bonita, como vocês podem ver, tem um certo relevo aqui, ó, na pata do cachorro. Então é uma edição muito bonita, com certeza. Pergunta número 7. A Sui Tsuyu, ou Frop. Outro das personagens femininas mais importantes do anime. Tsuyu é uma garota que tem individualidade de sapo. Ela, digamos que ela tem as habilidades e os poderes de um anfíbio. Então, pra essa pergunta, eu escolhi um livro com animais. E nessa daqui, eu vou colocar Marley e eu, que foi minha primeira leitura desse ano. Com certeza, é um dos livros que eu mais gostei. E embora eu não goste muito de cachorros, eu prefira gatos, é inegável que essa história aqui é muito emocionante, muito bonita, né. A história real daquele que é considerado o pior cão do mundo, né, que é o Marley. Que era um labrador mega bagunceiro, mega artiloso, mega difícil de controlar. E que ainda assim, conquistou o coração do mundo inteiro. É realmente um livro muito legal, que descreve muito bem como é a relação, a conexão de amor que existe entre o homem e o animal, que no caso é o cachorro. Pergunta número 7. Tenya Ida, ou Tenya, né. Ida, que é o melhor amigo do protagonista Deku no anime, é um personagem cuja individualidade é a super velocidade. Então, pra essa, eu escolhi um livro que você leu muito rápido. Eu acho que essa questão de você ler um livro rápido ou não vai da pessoa, né. Cada um tem o seu próprio ritmo pra leitura. Eu já tive uma época que eu lia mais de 100 páginas por dia, hoje não mais, né, porque ansiedade, né, gente, vocês sabem como é. Então eu tento manter meu controle, meus hábitos. Mas eu acho que um livro que eu li bem rápido, que eu poderia colocar nessa categoria, nem sei se vale porque é um livro bem curtinho, foi Sangue Fresco. Que é um livro nacional, que é um dos livros favoritos da minha infância, que eu reli recentemente. Eu li ele em menos de 48 horas, em menos de dois dias eu li ele. Que é uma história de uma organização secreta na Amazônia que tá sequestrando crianças pra coletar o sangue delas. É um livro muito legal, é um livro infantil nacional e eu li ele bem depressa. Pergunta número 9, Momo Yawiruzu. Create-se. Yawiruzu que é uma das personagens femininas mais poderosas do anime e é uma das minhas favoritas, com certeza. E ela também é o fan service do anime, né, gente. Aquela personagem feminina mega sexualizada pra dar tesão nos adolescentes que estão assistindo. E ela tem a individualidade de ela que consegue criar todo e qualquer objeto que ela quiser retirando de dentro de seu próprio corpo. Então pra essa pergunta eu escolhi um livro ou algum personagem de livro que você queria muito poder trazer para a vida. Eu acho que essa daqui qualquer um que me conhece sabe qual é a resposta, né, gente. Eu queria muito conseguir trazer para a vida real os personagens da saga Os Heróis do Olimpo, que é uma das minhas sagas favoritas. Eu amo muito tudo que o tio Rick escreve. E os personagens dessa saga, mais precisamente, os sete semideuses da profecia, são alguns dos personagens que eu mais amo de todos os livros. Eu vou trazer pra ilustrar aqui A Marca de Atena, né, que é o primeiro livro da saga que tem todos os sete personagens juntos, né. Percy, Annabeth, Leo, Jason, Piper, Hazel e Frank. E também temos mais outros dois personagens aqui que eu queria trazer muito pra vida real, que são Nico e Reina. É um time de personagens porque eu sou muito apaixonado e que eu queria muito poder trazer muito pra vida real e queria muito poder ser amigo deles. Décima pergunta, Mina Ashido ou Pink. Ashido é outra das personagens femininas do anime que tem um grande destaque e ela tem a individualidade de conseguir jorrar ácido de suas mãos. Mas uma coisa que chama muita atenção em Ashido com certeza é que ela tem a pele toda rosa e o cabelo todo rosa, ou seja, ela é completamente rosa, o que destaca ela de muitas das outras garotas. Então pra essa pergunta eu escolhi um livro com a capa rosa. E nesse daqui eu vou colocar Sob a Redoma, do Stephen King, que a capa dele não é predominantemente rosa, mas é o livro com mais rosa na capa que eu tenho aqui, né. É um calhamaço, que é um livro porque eu ainda tenho um carinho gigantesco, porque foi o primeiro calhamaço que eu li na minha vida. Foi um livro que eu gostei muito dele e com certeza um top 3 dos meus livros favoritos do Mestre King. Conta a história de uma cidade que certo dia ela é aprisionada dentro de uma estranha redoma invisível que ninguém consegue entrar, ninguém consegue sair. Ela é impenetrável, é mega resistente e conforme os dias vão se passando e aquela cidade vai ficando isolada do mundo, as leis vão deixando de existir lá dentro e as pessoas lá costumam ficar cada vez mais agressivas. É um livro muito interessante que mostra o estudo da natureza humana, né, que é até onde a humanidade é capaz de ir quando ela se sente muito pressionada e quando não há limites pra eles. Então é com certeza um livro genial e que eu recomendo muito a leitura. Pergunta número 11, Minoru Mineta, Grape Juice. Esse com certeza é um dos personagens mais odiados do anime. Mineta é um personagem que ainda tem uma individualidade um pouco inútil, né, ele consegue tirar bolas de sua cabeça e a pregar nas coisas. E ele é um garoto mega abusivo, fica o tempo todo invadindo a privacidade das garotas e assediando elas. Então pra ele eu escolhi um livro com um protagonista masculino bem escroto. Nesse daqui eu vou colocar um livro que eu comecei a ler ano passado e não concluí por questões pessoais. Que no caso foi Belo Desastre, que é um IA bastante popular, mega hypado e que eu tava até curtindo a história, né, tava sendo um bom passador de tempo. Mas eu confesso que era um livro um tanto problemático porque meio que reumatizava um relacionamento um pouco tóxico e abusivo, né. Porque principalmente o personagem masculino, o protagonista masculino, o Travis, era um cara muito possessivo, muito ciumento. Do tipo que era aquele clássico galã de romance adolescente, né, que pega tudo quanto é garoto da escola, só trança com elas por uma noite e depois joga fora como se fosse um objeto. Então é o tipo de cara que eu acho bem babaca nessas histórias, né, e eu escolhi esse pra essa categoria. Aizawa é um dos professores da escola UA, né, que é onde se passa a história de Boku no Hiro. E ele tem uma individualidade muito incrível, né, que com um olhar ele consegue apagar a individualidade de outras pessoas. Mas um dos pontos mais cômicos do Aizawa é que volta e meia ele sempre leva um colchão de ar pra sala de aula e dorme no meio da aula. Então um livro que te deixou com sono de tanto tédio. Nessa daqui eu coloco esse livro, Paperboy. E assim, gente, se você quiser saber a opinião mais detalhada a respeito desse livro, você clica aqui no card do vídeo de piores livros do ano passado pra mim e você assiste lá. Porque eu já detonei muito esse livro naquele vídeo, então eu não quero repetir tudo aqui. Décima terceira pergunta, Enji Todoroki. Endevar. Endevar, que é o pai do Todoroki, né, outro personagem bastante odiado pelo público do anime. Que ele tem dívida dada de fogo, mas um dos principais pontos dele é sua personalidade muito amarga, muito brava, abusiva com sua família. E também a sua grande frustração porque ele nunca chegou a ser o herói número um, ficou sempre sendo o herói número dois. Então um livro que te deixou fervendo de raiva. Assim como o item anterior, eu vou só dizer o nome do livro e se vocês quiserem saber minha opinião melhor sobre ele, vão ver lá no vídeo de piores livros do ano passado, tá? Maldição do Tigre. Eu já detonei muito esse livro, não vou ficar repetindo aqui discurso de ódio contra ele, por mais que ele tenha me irritado, tá? Vocês cliquem no card e vão assistir lá. Décima quarta pergunta, Nemuri Kayama, Midnight. Outra das professoras da OE, outra personagem feminina bem sensual, que usa um uniforme bem, tipo, feitiches sensuais, né? Então, um livro ou um personagem de livro bem sensual, mas que você adora. Olha, o personagem mais sensual que eu consegui imaginar na minha cabeça, com certeza, foi a Isabelle de Os Instrumentos Mortais, que é uma das sagas que eu mais gosto. E a Isabelle é, na minha opinião, uma das melhores personagens da saga que não tem o destaque que merece. Eu tô colocando aqui o livro Cidade dos Anjos Caídos, que é o quarto livro da saga, e que é o livro que eu senti que ela teve um destaque maior ainda. E, mano, eu sou muito apaixonado pela essa garota, velho. O visual dela é incrível. Eu amo o estilo gótico dela, né? Batom roxo, vestido preto justo, aquele chicote que ela usa pra caçar demônios. Cara, eu amo tanto essa garota, eu acho que ela é uma personagem mega sensual, e eu queria muito que ela tivesse um pouco mais de destaque nessa história. Por fim, décima quinta pergunta, Tomura Shigaraki, o livro da Liga de Vilões. Tomura Shigaraki pode ser considerado o maior vilão do anime, né? E ele tem uma individualidade mega perigosa, né? Que é a de deteriorar qualquer coisa que ele toca, além disso que ele tem um visual bem sinistro. Então, um livro com um vilão que você gostou tanto quanto os protagonistas. E aqui eu trago novamente um livro do Stephen King, que é A Dança da Morte, que é o livro que nos apresentou o maior vilão do Universo King, que é Randall Flagg. Esse aqui é meu livro favorito do Stephen King, com certeza. E Randall Flagg, com certeza, é uma das coisas que eu mais gostei nesse livro, né? Porque ele é descrito como o mal na sua forma mais primitiva. Ele é recorrente em várias obras do King, por exemplo, A Serra Terra Negra. E, mano, cada cena que ele aparece aqui, tipo, a atmosfera de suspense que é construída toda vez que ele aparece, mano. Ele sempre aparece no escuro, com a sombra cobrindo a rosto dele. Só os dois pontos vermelhos dos olhos dele aparecendo. Cara, eu achei ele um vilão mega sinistro. E, embora, assim, ele quase só tenha ranking, né? No final, ele não é tão cruel também de coisa quanto parece. Pelo menos não aqui no livro, né? O papel dele é muito ampliado na saga Torre Negra. Mas, assim, foi um vilão que eu curti muito. Então, foi isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado da minha tag, né? Se vocês gostaram, comenta aí embaixo quais as suas respostas. Ou então, se você quiser, fica à vontade pra gravar um vídeo respondendo a tag e me marca, que eu vou curtir bastante, ver as respostas de vocês. E me segue nas minhas redes sociais. Tem o link de cada uma delas na minha descrição. Deixa o like no vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou. Compartilha com seus amigos que gostam de livros e que gostam de Boku no Hero, né? Pra ver o que eles acham das minhas respostas. E, então, foi isso. Valeu. Falou.